Não, pra beber água se demora meia hora, pra fechar também. Ou seja, quando tu fecha, tu já tá com sede de novo. Ó. Dá tanto trabalho o meu relógio de pirata. Ele não funciona, mas ele é bonito. Pera aí. Vou botar aqui. Oi? Eu não fui pra igreja de pós-lito de cachorro, cara. É... a Linda tá cagando a casa inteira. Daí eu... E eu tenho que pegar a comida nova dela. A comida nova dela que a Silvia me deu. Agora eu vou fazer a comidinha pra Linda. Porque o dela é... na verdade nem comida, né? É o suplemento que eu tenho que dar pra ela. Ela tá chorando porque ela tá com fome do suplemento. Que na verdade, eu peguei a Linda, ela tá... Ela... a mãe dela foi atropelada, né? Não sei se vocês sabem. E aí, ela... Não entendeu ainda que ela saiu do desmame, tá ligado? Parei de andar, cara, mas... Calma aí. É que eu tenho que fazer as paradas aqui. E... Como ela tá saindo do desmame... Ela não entendeu ainda, não raciocinou, entendeu? Aqui, ó. Aí ela vem e fica aqui. O único cantinho que dá pra ela ficar é aqui. Porque senão ela sai cagando tudo, ó. Tá vendo? Tem a caminha dela. A caminha que era do Raja, né? Aí a Silvinha... Me deu. De presente. Silvinha é o amor, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, nós temos... É... Três cachorros agora, né? Só que ela... Aqui, ó. O suplementinho dela. Dá pra ver? Tem uma parada aqui, ó. Nutralife. Pô, ela ficou ótima. Graças a Deus. Porque essa bichinha tava quase morrendo. Daí, o que que aconteceu? Ah, deixa eu contar a história pra vocês. Eu peguei ela. Ai, que... Ah. O que que aconteceu? Eu peguei ela... E aí... Quando eu levei no veterinário, ela quase morreu de hipoglicemia. Eu acho que é o nome. Aí eu... Pô, fiquei... Fiquei com a maior coisa, né? Falei assim... Nossa, velho. Peguei a cachorra. A cachorra morreu na minha mão. Sacanagem. Eu tomei um susto. Aí a veterinária falou... Ah, vamos pra emergência e tal. Não sei o quê. E aí deu umas coisinhas lá no soro. Lá nela. E me deu esse suplemento aqui pra eu dar pra ela ficar viva. E graças a Deus deu tudo certo. Mas dá um trabalhinho, né? Porque ela precisa ficar forte e tal. Amanhã eu vou dar vacininha nela. Tô apaixonado por ela. Carla... Eu não sei. Eu acho que ela não vai dormir aqui, não. Ela tava olhando os apartamentos de Carraiane. Olharam seis apartamentos. Enquanto isso, eu tava dormindo. Isso. Ração pra desmame. Isso, isso. Mas isso aqui, na verdade, é um suplemento. Isso aqui não é uma ração pra desmame, não, cara. É hipercalórico. Pra ela poder ficar fortinha. Cara, eu tô pegado. Então, tem o poker, tem o leque e tem a linda agora. E a gente tá pensando em pegar um golden. E pegar depois um... Body collar, sei lá como é que fala. Esse cachorro é bonitão. Bom, serão cinco cachorros, né? A gente não vai mais poder ficar em apartamento. A gente vai ter que se mudar pra uma casa, né? Mas é que pra casar mesmo, muda logo tudo. Por vocês, amor. Eu não sei, cara. Então, a gente tá quase abrindo o caninho, né? Aqui, a papinha que vai ficando, ó. Eu acho que ela tá chorando por isso, né? Não sei se é porque ela fica trancada no banheiro. Eu sou meio novo com essa questão de cachorro também. Eu tive um cachorro, assim, na minha vida. Mas o meu cachorro era bem... Era bem brabo. Era um pastor alemão. Imagina, cinco cachorros aqui, ó. Mais oito filhos. Porque aqui a gente vai acabar com a televisão. Pra gente não praticar... Mentira, sacanagem. Também quero ir pra BH. Então, ela tá com três meses, a lindinha. Vamos lá, vamos ver se vai dar... Vai dar certo. Ô, gente, desculpa. Eu pensei que a Carla e a Rayane elas fossem ficar aqui mais tempo. Por isso que eu fiz o periscopo. Vem cá, ô. Aqui, ó. Como é que eles ficam, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tem o Poker. Cadê o Poker? O Poker. O Leque. E a Linda. Vem, Linda. Linda, vem cá. Vem cá. Filha, vem cá. Não, Poker. Não, Leque. Fica aí. Pera aí. Fica aí. Ô, Poker, para. Vamos ver se tá com fome. Se é isso. Se é o teu problema. Calma. Para. Calma aí, cara. Vem cá. Para de ficar mijando tudo. É... Ó, vamos ver. Fazer o teste aqui. Vitória do povo de Deus. Era fome. Ah, graças a Deus. Acho que agora ela para. Vou mudar aqui, ó. Pronto. Não, então. Eu vou mudar... Eu vou mudar pra... Não, eu vou mudar não, né? Esse ano ainda não. Mas esse ano que vem... Uma casinha, né? Eu acho que é mais de boa. Ainda mais a gente que tá se apegando a cachorro. Ela é muito fofinha. Olha ela. Ontem eu botei ela pra nadar. Não sei se vocês viram. Cara, tem um cabelo aqui. Tá... Foda. Pronto. Caralho, tem outro aqui. Janeiro será o casório. Gente, não tem mais segredo. É isso aí que vai acontecer. Vou aumentar nossas escovas de dente. Não, a gente não vai mudar agora, não. Caralho, eu tava olhando os APzinhos. A cara vai morar, eu acho, pro nosso lado. Sei lá. Vimos, quase morreu. Vem Janeiro, a fazenda. Então, se não der pra ficar com a linda aqui, a gente vai mandar ela pra fazenda de BH. Mas pelo menos eu vou mandar ela tratadinha. Não quero mandar ela mal. Mas ela tá boazinha já. Que fome, papai! É, eu dou bastante colo pra ela. Sei lá. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pô, foi um barato. Ontem o Cauê e a Carla dormindo aqui, cara. O Cauê é o máximo. Na varanda com o Douglas. Ah, é verdade. A gente tinha falado. Mas, gente, eu falei tanta besteira, cara, esses dias que... Eu tô preferindo ficar quieto. Aí, negócio que eu fiz pra aparecer, pra não sei o que, pra não sei o que lá. Não, eu fiquei... Eu fiquei mal mesmo, cara. Eu dormi o dia inteiro hoje de estresse. Não, o Cauê é demais. O Cauê é muito bonito. Ele é a cara da Carla, né? Come, filha. Come pra você ficar forte e parar de chorar. Toma. Aqui, ó. Vem aqui no colinho do papai. Ai. Quem, o Cauê? O Cauê, eu acho que ele foi pro colégio. Alguma coisa assim. Ô, gente. Mas, assim, eu fiz tudo, tudo, tudo pra pedir desculpa pra vocês. De verdade. Fiquei me sentindo um pouco mal, assim. Bem feito, né, Dulce? Você fez outro se sentir mal? Não, cara. Não tem como mandar os outros se fuder. Ah, com a foto do Arthur, Nuri. Come, filha. Por que que você tá tremendo? Ô, linda. Ela ainda não sabe que o nome dela é linda, né? Só eu sei até agora. Eu sei. Gente, então. Aí. Eu fiz o periscopo, na verdade, pra... Pra... Pra vocês verem, né? A carninha tava aqui pra aproveitar. É... Mas aí acabou que elas foram pra igreja e eu dormi o dia inteiro. Nem sabia, na verdade, do... Que eles estavam combinando e tal. E eu tenho que passar na Silvinha pra poder pegar as paradas da... Da cachorrinha, né? Que a Silvinha é meu amor da minha vida. Que... Sem ela eu não vivo. Caralho, Copa do Mundo, ó. Tá se recuperando. Eu não vou trancar, gente. Não vou trancar nada. Foi um tiro que saiu pela culatra. Ó o outro ali. Esse aí tá querendo... Tá treinando pra Olimpíada de 2020. Né, Pô? É ou não é? Isso aí que tá desde cedo fazendo isso. Ou seja, vou ter que comprar outra... Outra parada ali, né? Com a porta. Porque daqui a pouco ele vai derrubar. Tem que ser uma porta blindada pra esse moleque. Vem, come. Quer não? Ô, filha. Você não quer comer? Você não quer? Não queria? Toma, 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 toma. Aqui, filha. Tá com comida aqui ainda. Você não tava chorando? Ô, você é foda também, né? Você chora pra tomar uma colher de sopa? Eu acho que é. Será que ela já enchiu? Eu acho que é. Eu acho que é?